Olá amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui é o irmão Renato e você está no nosso canal Aura Teológica. Hoje eu vou trazer mais um vídeo especial, ficou um tempo parado, sobre essa sequência de vídeos de teologia sistemática e eu vou trazer o terceiro vídeo desta série, já fizemos aqui um tempo atrás o de teologia sistemática do nível básico, o nível para principiantes, o nível intermediário, o nível pessoal que já está começando a estudar, já tem um certo conhecimento e hoje eu vou trazer para vocês o nível avançado, já o nível de mestre, pessoa que já está, já craque, fera em teologia sistemática, que já conhece, ou nem precisa ser professor, mas que já tem um certo conhecimento avançado em teologia, ok? Mas antes de a gente começar aqui a apresentar algumas obras, algumas, dá aquela curtida no nosso canal aqui, dá aquele like, dá essa força, continua ajudando a gente a divulgar o nosso trabalho, como? Propagando nas redes sociais, nos grupos que você faz parte, no Instagram, no Telegram, no Facebook, ok? E não deixe de se inscrever, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações. Um, uma observação que eu vou fazer para todo mundo, o YouTube não está notificando muitas pessoas, né? Muitas pessoas têm reclamado, quando você apertar o sininho, você vai abrir as três abas, a primeira aba de cima, você vai ver a opção toda, você aperta ali para você ser notificado de todo o conteúdo que subir de novidade aqui no canal, ok? Vamos começar? Tem algumas obras aqui específicas, assim, não é por grandes volumes, né? Nós temos aqui teologia sistemática que são três volumes, quatro volumes, dois volumes, nós vamos começar com um pouco menor, vamos dizer assim. Porque até mesmo por ser um volume, também é uma teologia sistemática avançada. Você que quer conhecer teologia sistemática reformada, ou seja arminiana, né? Tem para todos os gostos, histórica, filosófica. Para a gente começar, não vou trazer nenhum tipo de novidade, muitos já devem conhecer o que eu vou apresentar aqui no canal, mas antes de eu apresentar, vou dizer para vocês aqui que tem algumas que a gente está no alvo ainda de buscar. Por exemplo, a Suma Teológica de Tomás de Aquino, que é da editora Eclésia, 25 volumes, apesar que a Suma Teológica também tem, na edição de Loyola, de nove volumes, mas é bem mais salgado, mais puxado. Outra que está no alvo também é do Jansson e do Calbraten, que é a da Dogmática Cristã, da editora Sinodal, que são em dois volumes. É também uma teologia sistemática luterana avançada, ok? E uma também estamos de olho, possivelmente vamos buscar, quase certeza, que é a do Chafer, que é da editora Agnes, que se não me engano tem dois ou três volumes. E futuramente nós vamos pegar também a do Wolfhard Pannenberg, também que é da parceria da Paus com a Academia Cristã, que são em três volumes. Mas vamos pegar, por enquanto, essas aqui já são ótimas dicas para você que quer pegar. Para começar, a gente vai avançando aos poucos aqui nesse vídeo. Primeiro, esse aqui, do Robert Kluver, Teologia Sistemática, Bíblica e Histórica. Um calha maço. Ai, bom, Renato, não é dois volumes, não é três volumes. Beleza, mas olha o tamanho. É a questão, não precisa ser de dois, três livros para compor um volume completo. Mas a questão é do conteúdo em si, é um conteúdo pesado, não é difícil, mas ele vai usar muitas citações de teólogos contemporâneos, vai usar muito, é muito biblicista esse autor. É uma teologia reformada, calvinista. E vou apresentar aqui rapidamente o sumário para vocês, para que tenham uma ideia. Talvez o vídeo fique um pouco longo. Uma teologia, como todas as outras, são básicas, representando as doutrinas basilares da teologia sistemática. Começa aqui com teologia propriamente dita, parte 1. Vai para parte 2, antropologia, doutrina do homem. Parte 3, amartilogia, doutrina do pecado. Parte 4, cristologia. Parte 5, soteriologia, doutrina da salvação. Parte 6, perdão, eclesiologia, doutrina da igreja. A parte 7, escatologia, doutrina das últimas coisas. Aqui você tem 1.509 páginas. Olha, para começar. A segunda que eu vou apresentar para vocês também de um volume, essa aqui que é um clássico. Teologia sistemática... Ah, lembrando que a calaria do Culver é da Shed Publicações. Essa aqui é da Editora Ragnos. Teologia sistemática é do Charles Hodge. Olha o tamanho do tijolo. Isso aqui cai no pé de alguém, faz um trago. Vamos acostumar a essa obra aqui, que é belíssima. Esse aqui já é um pouquinho mais puxado, porque ele vai trazer muita... Além de citações, ele vai trazer muitos textos de exegeses, de grego. Então, é bem mais aprofundado. Introdução. Capítulo 1º, sobre o método. Capítulo 2, a teologia. Capítulo 3, o racionalismo. Capítulo 4, misticismo. Ele vai bem profundo. Ele vai detalhando demais. É uma letra pequenininha, mas ele é bem extenso. Capítulo 5, doutrina católica romana concernente à regra de fé. Capítulo 6, a regra de fé protestante. Ele vai fazendo aquela comparação. A parte 1, teologia propriamente dita. Aí vem a origem da ideia de Deus. Aí vem o capítulo 2, teísmo. Três, teorias antiteístas. Conhecimento de Deus. Natureza e atributos de Deus. A trindade, a divindade de Cristo. Espírito Santo, o decreto de Deus, a criação, a providência. Milagres, os anjos. A origem do homem, a natureza do homem. A origem da alma, a unidade da raça humana. O estado original do homem. O pacto das obras. Queda, pecado, livre agência. Plano da salvação. Pacto da graça, pessoa de Cristo. Óbria mediadora de Cristo. Ofício profético, ofício acerdotal. Satisfação de Cristo, por quem Cristo morreu. Muita coisa. Teoria da expiação, vocação, regeneração. É muita coisa. É muito detalhe aqui a salva. Senão a gente vai ficar aqui a tarde toda só nisso aqui. Terceira dica pra vocês. Já vamos começar com as obras de dois volumes. A gente vem aqui, ó. Com Strong. Augustus Ropkin Strong. Também aqui da editora Ragnos, ok? Dois volumes. Prefácio aqui do Russell Shad. Aqui, ó. Minha sacra na alma. O primeiro volume você tem aqui. Definição de teologia, algo de teologia, possibilidade de teologia, necessidade de teologia. Material de teologia, o método de teologia, existência de Deus. Existências corporativas da existência de Deus. Explicações erróneas e conclusão. Próbit positiva das escrituras. Inspiração das escrituras, natureza, decreto e obra de Deus. Doutrina da trindade. Ó, só nisso aqui você tem 803 partes desse volume 1. E o volume 2. Vamos lá. Aqui, a origem do pecado, o pecado do estado da apostasia do homem, a atribuição do pecado da nossa posteridade, os dois estados de Cristo, a ofícia de Cristo, a epistologia da pessoa de Cristo, fé, justificação, conversão, eleição, vocação, união com Cristo. Olha, belíssimo isso aqui. Ordenança da igreja. Aqui você tem mil... É, 1841 páginas. Muita coisa, hein? Vamos pra outra. Aqui você tem clássico dos calvinistas, né? Instituição da religião cristã de João Calvino. Essa aqui, essa edição que eu tenho, ela é dupla da editora Unesp. Ó, quem não conhece, uma edição fantástica, capa dura, diagramação muito boa, a letra também muito confortável pra leitura, tá bom? Esse volume 1 aqui, vou passar rapidinho, senão a gente vai demorar demais. Aqui, ó, conhecimento de Deus, conhecimento de Deus, enfim, aqui seja corrompido. Sofrerdições sobre o conhecimento de Deus, Redentor em Cristo, expulsão de Adão, sobre pecado original. Esse aqui você tem 501 páginas. Tá? Aqui, ó. Esse é o primeiro volume. E o segundo volume, que é um pouquinho maior. Só vou apresentar pra vocês quantas páginas tem isso aqui. Aqui você tem 875 páginas isso aqui, ok? Vamos avançar um pouquinho mais. Esse aqui já é... Já é praticamente uma área armeniana, mas mais puxada pra filosofia. Isso aqui é a Teologia Sistemática do Norman Geisler, da CPAD. Também dois volumes, embora ela, no idioma original, são três volumes. Primeiro aqui, ó, Introdução à Teologia, a Bíblia, Deus e a Criação. Primeiro volume. Aqui, ó. Pra quem não gosta muito de filosofia, apesar que a linguagem dele é muito fácil, não é uma linguagem cansativa, né? Você começa a ler, é muito tranquilo a leitura. Prolegômenos, a Bíblia, a Bibliologia, a Sessão de Histórica. Teologia da História, a Cidade do Antigo Testamento, o Novo Testamento, a Bíblia, a Cana da Cidade da Bíblia. Você tem aqui 541 páginas no primeiro volume. O segundo aqui vai tratar sobre pecado, salvação, a igreja e as últimas coisas. Vai falar tanto sobre os pais da igreja, reformadores, teólogos contemporâneos, teólogos da idade moderna, idade média, origem da salvação, citerologia, humanidade e pecado, a martilogia, a vida humana, a dupla predestinação, será que Jesus era descendente físico de Adão, o perfeccionismo esleano e tudo mais? Olha, 487 páginas, esse volume 2, também, capa 2. Avançando um pouquinho mais, mais uma arminiana, essa aqui é a arminiana mesma, clássica, porque vem da fonte, né irmãos? As obras de Arminia, 3 volumes, também editora CPAD. Só que não tem nem como descrever muito, porque o sumário dele é imenso. Aqui, ó, primeiro volume. 588 páginas. Esse é o segundo volume. Amor, temor, confiança, honra, segundo mandamento, falam sobre o decálogo, regeneração, perseverança dos santos, certeza da salvação, obras dos crentes, boas obras, oração, filhos dos crentes fiéis, como se oferece através do batismo. Olha só. A respeito de Cristo. 441 páginas. Terceiro volume. Você tem aqui 443 páginas. Aqui, ó. Vai falar muito sobre proposições e respostas. Algumas teses que são colocadas. Vai falar sobre predestinação, sobre eleição, sobre vocação, justificação, regeneração, preservação, no caso da salvação, parecido com a perseverança dos santos, né, no calvinismo, mas belíssimo também, irmãos. E por último, falei que não ia ser muito, muito extenso, vou fazer exercício para trazer isso aqui. Isso aqui é do Herman Babink. Isso aqui é a clássica com quatro volumes. Há quem diga, para quem conhece a teologia calvinista, né, a base para a igreja previteriana que ensina o calvinismo é justamente Lousberkopf, que eu apresentei já no nível intermediário. É a teologia queridinha dos previterianos. Só que, há quem diga que a maioria fala, essa aqui é a mais completa. Muitos dizem que Lousberkopf está ultrapassado, né, que a do Michael Wharton veio até para substituir. Porém, a mais completa, não tem como comparar, é a do Herman Babink, que é esse teólogo aqui, holandês, quatro volumes, Esse aqui é da editora Cultura Cristã. Esse aqui ele vai trazer Prolegômeno. É um volume só para Prolegômeno, só para introdução de teologia, irmãos. É um volume só. E quantas páginas? É muita profundidade. Olha só. 663 páginas só para esse volume 1 de Prolegômeno. Esse segundo volume vai tratar sobre Deus e a Criação, tá? Aqui, páginas amarelas. Você tem a foto dele também, todas as obras aqui dele tem essa foto. E aqui você tem... Ele fala também em remonstrância. Ele vai falar também sobre arminianismo, mas de forma muito respeitosa. Assim, é uma das melhores que eu já vi, sabe? Em teologia, apesar que é chamada de dogmática reformada. 634 páginas. Esse é o volume 2. O volume 3. Ele vai tratar aqui sobre o pecado e a salvação em Cristo. Quantas páginas tem essa aqui? Isso aqui tem 646 páginas. Só isso aqui, irmão. Você vai ver que tem mais de 2 mil páginas nisso aqui tudo. E essa última, o Espírito Santo, a Igreja e a Nova Criação. Ele vai tratar sobre escatologia, ele vai falar sobre Nova Criação. E é a mesma coisa. Que é a justificação, chamada de regeneração, fé e conversão. O capítulo sobre o Espírito Santo é enorme. Embora ele seja reformado, talvez seja o reformado que mais faz o Espírito Santo. Aqui, 856 páginas. Esse que é o quarto volume, é o volume que é maior. Então, fica aí as dicas para quem quer estudar teologia, quem está estudando teologia. Tem muitas outras obras. Tem do Paul Tillis, tem outras obras grandiosas também, de teologia sistemática, do Walter Brunelli, mas eu especificamente separei essa aqui que eu achei interessante e importante também, que são uma das procuradas que também vai atender bem se você estiver precisando para entrar no seminário ou começar a estudar teologia agora, ok? Obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe e até o próximo vídeo.